Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Eu sei o que você fala, rapaz. Eu sei quem é você. Você não é tigre não, mano. Já dá o papo do que você é. Qualquer coisa nós fazemos uma gangue junto e vamos embora. Vamos para as ideias agora e ficar nessa aí. Tá de sacanagem, pô? Tu abre até a porta de carro, rapaz. E eu, hein? Se liga, hein? Já entra no carro também, que senão você vai ter que pedir carona aí depois. Vai dar mó merda. Fica o puto, mano. Fica o puto. Tá ali o carro. Só um minuto. Só um minuto. Falei, o papo tá dado. Mas se isso aqui sair daqui, já era. Confia em tudo, confia em mim. Já era, morreu. Não precisa disso. Mas vem com o papinho que é agora e ser polícia. É polícia o caralho, rapaz. Será que se eu pedir um resgate seu eu ganho dinheiro, hein, velho? Isso que é foda, tá vendo? O bicho não solta nenhum miau também, velho. Tigre falsificado do caramba, velho. E aí, Tigre? Qual que é o papo, velho? Vai falar nada, mano? Oxi. Oxi, que é isso, cara? E aí, do azul. Tô vendendo um cachorro aí, tá querendo? Oi? Tá querendo um cachorro ou não? Tô vendendo. Pior que eu quero, velho. Pequeno e manso, pequeno e manso. 1.500 é seu, 1.500. Ô, cachorro, tu mata uma família todinha pra mim? Ué, você tá querendo perguntar pro cachorro? Você tá querendo que ele te responde? Claro, se ele latir é porque ele vai, né, pai? Caralho, isso foi estonco, hein? Dá ideia, cachorro. Vai matar ou não vai? Mata ou não mata? É uma família que usa cabelo verde, cachorro. Só faz merda. Roubaram meu carro. Oxi. Eu acho que isso é um sim, hein? Ou isso é um não? Ih, acho que ele vai não. Vem pro pai. Vem, papai. O que é papai? Papai? Matei. Puta, merda. Papai, voltou, neném. Olha, neném, 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 neném. Olha, neném, neném. Valeu, hein? Quando pega pego, já sabe como é que é, né? Pode pá. Vai, rapaziada. Alguém tem interesse num dog? Olha o dog, hein? Jesus, o que é isso? E aí, madame, você gosta de cachorro? Eu gosto de cachorro, mas não, viu? Meu Deus. Pera, eu não tava falando dela. Tava falando de mim. Uau. Ih, rapaz. Olha, cortou a namorada dela. Aí, ó. Ih, rapaz. Ih, a viúva. Ih, a viúva. E aí, madame, tá solteira? Nossa, você mandou a onça atacar meu namorado. Desculpa, porque, né, só pode ter um amor da sua vida. Dois não dá, né? Ei, meu amigo, eu vou dizer um negócio a você. Eu tenho que aprender com você, viu? Meu Deus. Quer passar seu número? Como é que vai ser? Não, moça, eu namoro. Eu acho que ele ainda tem chance. Não, tem não. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Seu namorava esse rapaz aqui, ó. Agora eu acho que ele ainda não tem, ó. Morreu. Nossa. Olha o que foi mal aí do cachorro. O policial ajuda o meu namorado. Moço, não bate, pelo amor de Deus. O policial, o dog... Filho, olha o seu pai ali. Calma, calma, calma. Não é dog da polícia, não, moço. Sai de perto disso aqui. Puxa, puxa. Puxa, sobe em lugares altos, pelo amor de Deus, não fica... Não, tá em casa, tá em casa. Morro, tu para de gravar. Moça, eu tô me borrando aqui, moço. Puta policial. Esse... Esse... Puxa, é esse rapaziada. Puxa, é esse rapaziada. Tá vendo? É isso que é foda. Ele só queria dar amor, mas vocês ficam recusando. Sem querer. É sua? É sua? Essa aqui, essa onça aqui? É minha, é minha. A gente tá de rolê. Ah, a domesticou ela já? Tá ligado, né? Ela até entrou na... Até entrou no carro, filho. Porra. Então, eu espero que saiba nadar também, essa onça. Se não souber... Ué, se a onça não souber nadar, já sabe, né? Jacareca Down vira polo. Tá de brincadeira? Fica andando com onça, com tigrinho. Fica andando com tigrinho, pô. Simpatizo não, rapá. Não pago, eu também não pago. Alô, rapaziada. Valeu, mano. Oxi, o cara roubou minha bike. Caralho. O que você fez? Ué, joguei um tiro na água aí. Errei. Correndo ali atrás. Cuidado com o tigre. Ó, tigre. Ó, tigre. Ó, tigre. Cuidado com o tigre aí, tigre. Ó, tigre. Meu amigo, você deixou o cachorro pra trás, né? Ó, tigre. Ó, tigre é de puta. Nossa, filho. Que, pô, é? Não, que isso. Tigre pegar carona é demais. Ah, que fudeu. Tigre pegou carona. 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 Ah, cara. Que porra de tigre é esse? Ah, mano. Não tem como não, mano. Esse jogo aqui, todo dia que eu jogo ele me impressiona com alguma parada diferente, velho. Tigre do nada. Nossa senhora, mano, chorei Aí é foda, meu irmão Ah, que isso? Não é possível Isso aqui O que é isso que o Tico tá fazendo, velho? Já era Perdi, perdi, perdi Ai Ai, que merda de tigre O cara corre com a mão levantada, velho Dá ali no tigre, dá ali no tigre O tigre tá bugado Não bate Tá bugado a plataforma Que isso, tigre tá Renato, Renato, não me larga aqui não, Renato Vou salvar a vida Do cidadão aqui Eu não consigo subir Renato, Renato Eu não passei Não dá, amor Isso aqui não dá Não dá, mano Renato, corre Não dá, não dá, não dá Não me larga aqui Mãe, como é que eu vou... Moço, moço, eu não vou Ai Ele foi pra água e me abandonou, moço O cara pulou a água do nada, mano Pega o rapaz aqui, Renato Meu amigo Mano, moço Pelo amor de Deus Caralho Deixa eu precisar primeiros socorros pro menino Moça Não faz isso, mano Daqui a pouco você vai me jogar lá no empaleto, velho Meu amigo Moço, você tá bem Moço, eu não tô nada bem, doutor Moço, pega Pega uma bicicleta e sai daqui Não, peraí, você não vai dar nem caroninha Caroninha Entra você também, entra você também Ai Ai Aí foi. Aí, Bu, deixou para trás. Já era. Deixa ela para trás. Já era, doutor. Não, tá maluco. É minha parceira. Buzine já era. Vai se fuder aí, tigre. Olha o tigre. Olha o tigre. Aquele tigre não estava com vocês, não? Ele estava com a oficial da lei lá em cima? Teve uma hora que eu quase achei que ele estava. Ele abriu a porta da viatura? Caralho, velho. Onde que o senhor quer ficar, doutor? Cara, me vê ali uma praça. O que você acha? Você está achando que eu sou Uber? Ué, você perguntou onde que eu quero ficar. Depois que eu respondo, você me pergunta se sou Uber. Vou deixar o senhor no pira aqui, tá? Só que você resolve. No pira é foda, hein? Mas no pira é um lugar bom também, cheio de gatinhas. Isso, exatamente. Você dá uma zaração lá, tira a camisa, mostra que foi arranhado. Tá ligado. Nossa, eu lutei contigo, saí na mão coelho, ganhei e sai com colete ainda. Isso, isso. Fala que você ganhou. Saiu com colete? Você está de colete? É claro não, oficial. Eu acho que você conseguiu escolher. Ué, não sei não. Depois do ataque de Tiggo, estou achando que ele está pagando, hein? Se eu passar a mão em você agora e fizer uma revista, eu vou achar... Ô, louco, papês. Ih, olha lá, tem desmaiado ali. Deve ter encontrado a mesma coisa que você encontrou. Nossa. Ele está entregue, meu querido, cuidado. Estamos juntos aí, doutor. Nossa, dá um time de futebol que só tem cueco. Pega de volta aqui, velho. Você desmaiou o cara, o que você vai fazer agora? Nossa, o cara aqui está desmaiado. E aí, madame? Duas vezes já que seu namorado se vai, você não quer desistir dele, não? Nossa, mentira. Meu Deus. Não, mas é só você chegar que ele desmaia, né? O que está acontecendo? Eu acho que é o medo. Eu acho que é o medo. Só pode ter uma pessoa na sua vida. Sempre que eu chego, o mentiroso vai embora. Ô, Bastião, vem cá, Bastião. Vem cá, Bastião. Vem cá, Bastião. Mataram o cara por aqui. Eu acho que você está colocando zica nele, viu, moço? Tem certeza que qualquer coisa eu posso te passar meu número disfarçado, quer? É o karma, viu? É o karma, é o karma. Ô, Lucas, tu vai ver teu pai morrendo aqui e tu não vai fazer nada com esse cidadão aqui, não. Pelo amor de Deus, não vai vir um velho cagado, não, né? Não é melhor ir no HP? Com certeza. Então. Eu acho que vou roubar um carro aqui, mano. De bobeira. Que ele esteja trancado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala aí. Nada ainda? Não, não tem, não tem pix. O duro é foda. Foda, foda. Ah, mas ele não fez nada, não. Tô zica. Tô achando que ela tá queridinha aqui pra pegar meu número, né, não? Não. Mas, gente. Ele não fez nada, foi a moça. Ela tá te defendendo. Ela tá te defendendo. Mas, você... Se o policial prender o homem, ele não fez nada. Ai, meu Deus, meu amor. Ah, não. Essa onça tá de sacanagem. Essa onça tá de sete telas. Não é possível não, meu irmão. Puta que para. Esse cara aqui tá de sacanagem. Ô, Tigre. Como é que é que você me achou? Não é gato não, velho. Não é gato não, velho. Não é gato não, meu irmão. Não é gato não, cara. Isso aí tá há muito tempo. A gente não tem que fazer nada, entendeu? É do Ibama. Ele vai arrancar todo dia. Entendeu? Ibama, o que trata isso aí? Eu tô correndo igual você. Agora é minha? É o quê? Mano, rapaziada, é... Tirar foto, acariciar, fazer um carinho. Queria comprar 11 também? Dar um oi. Qualquer coisa aí tem que pagar. Por favor, galera. Não, cê é louco. Pagar, irmão. Pagar. Não, pagar. Alguém mais vai querer não pagar, galera? Ô, irmão, tem que pagar pra tirar foto, velho. Ué, claro. Cê é louco. Cê é louco. Não, essa aí é do... Não, pode ficar aí. Também que eu tirei, não. Não, cê é louco. Sacou-lhe o celular, já sabe, né? Cê é louco, Tigre. Ainda é meu amigo. Cê é louco. Aqui tá tirando foto aqui. Ah, então beleza. Então vai pagar não, né? Tá querendo pagar... Tá com fome, viu? Aí, ó. O que a onça fez aí, ó, doutora? Tá onça, tá onça. Vem pegar meu número, é? Vem pegar meu número disfarçado, eu já posso falar. É onça ou tigre? É onça. Não, é onça. É onça. Eu dei comida pra ela. Ela vai parar de morder o ar. É onça. Não, não vou nem ficar na frente. Opa, tô mordendo também, hein? Quer me dar dinheiro? Tô vendendo cueca nova, hein? Tô vendendo cueca nova, hein? Tô vendendo cueca nova, hein, ô cagado? Cê me diga a sua graça, por gentileza. Minha graça? Levi, e o seu? O meu, é véi Bartô. Bartô, o meu. Véi Bartô. Fala aí, véi Bartô. Rapaz, como é que é o nome do seu gatinho aqui? Aqui? Tigre. É tigrinho, hein? É. Mas é o do dinheiro lá, do negócio dele. Desses negócios de juventude, o dinheiro de tigrinho. Não, Salô, porque esse aqui é outro, véi. Esse aqui é puro amor. Ah, esse aqui é puro amor. Então, aquele negócio que cê fez ali, ó. Eu vou dizer uma coisa aqui interessante pra você. Cê pediu pra essa onça aqui atacar o cidadão ali e atacou. Tigre. Até o tigre, o tigre. É porque eu sou adestrado, não. Sabe? Pra mim isso aqui parece um bicho. Não, mas eu tenho um nome. O nome é tigre. Ah, tigre, pronto. Aí... Tô com o meu. Que isso... Que isso, irmão? Meu Deus. As últimas... As últimas palavras do cara... Aí é complicado, irmão. Irmão, dava comida, tá? Irmão, tem mais alguém aqui que tá querendo algum tipo de palpite? É, louco. Cuidado, hein. Cuidado. O véi batou, foi dessa pra melhor. Aí, tigre, é o seguinte. Vou te passar o papo. Essa mina aqui de rosa da minha esquerda. Eu e ela, a gente teve uma química, tá ligado? Mas tem muita gente aqui. Tá muita gente embaçando, eu e ela. Sem contar que o namorado dela já desmaiou três vezes. Ela tá quase desistindo dele. Seria uma pena ela desistir quatro, tá ligado? Porque, olha lá, ó. Ele já tá meio tipo... Muito bom, Taylor, muito bom. Eu tô espantado com o quanto você é importante na minha vida, velho. Se agora ela não vir, não é possível. Cara, chegou um médico. Vou ter que atacar. Mano, essa pantera é sua, velho. Meu Deus, a onça tá aqui, Renata. Meu Deus, lá vem a onça. Fala, Renatinha. Oi. Como é que tá as coisas? Tudo certo. Graças a Deus. E nosso date, bora? Sobe, sobe. Sobe na moto, sobe na moto. Fica com Deus, hein, casal. Eu não, eu não. Eu tô sussurrando, né? Agora que eu vi, velho. Nossa. Que nave, velho. É, deu ruim, tigre. Aí, ô, Renata. Tem uma carolinha pra nós aí? Pra mim, meu tigre? Ele já deu tigre? É. Ué. Oi, tigre. Coisa tão bonitinha. Coisa tão bonitinha. Coisa tão bonitinha. Ai, que coisa mais linda. Puxi. Falei, doutor. E aí, senhor? Como é que tá? Tô bem. O senhor não tá muito bem, não, né? Ah, mais ou menos. Tô mal pra caramba. Meu deusão, você entrou. Você vai aí atrás com ela, tá? Eu vou, eu vou, cara. Vai lá atrás com ela. Eu tava conversando. Poxa, o que é isso? É um sentou aqui dentro, mulher. Mulher. Mulher, irmão. Nossa, tá aqui dentro, mulher. Não. Não, relaxa. Ela é amiguinha. Amiguinha? Aham. Matou três ali, amiguinha. Valeu, rapaziada. E aí, Renata? Já tá namorando ou não? Tô saindo com um oficial da Interpol. Ô moça, 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 moça. Que merda, hein, velho? Me dá uma carona pra esse descontamento. Não dá, não dá. Tá cheio. Ah. Tô levando uma alça embora. Calma aí. Cara, tu tá saindo com um oficial da Interpol? Positivo. Caraca, nem sempre a gente dá certo na vida, né? Cara, você... Eu nem sei o seu nome. Você é um ser que todo mundo fala que é o ser mais filha da mãe dessa cidade. Tem noção? Não é possível. Falam. Falam. Cara, agora me diz aí. Esse oficial da Interpol, ele tem um tigre? Não, mas ele tem uma arma. Caralho. E eu tenho um coração. Justo. Não é possível. Cara. Pois ele tem uma arma. Eu tenho 10. Ai, me diga. Por que que o seu tigre tá atacando as pessoas? Fala pra mim. Por quê? Meu tigre, ele me protege, entendeu? Sempre que vem alguém perguntando... Já vem e ataca logo. Porque ele não tem muita paciência, não. Entendeu? E a gente se deu bem. Eu acho que tudo começou quando eu joguei ele na água. Meu Deus. Para de bater. Tá bom. Oxi, Renata. Uma unfa? É, a gente, Renata. Não. Não vou descer aqui nunca. Travada a parada, velho. Travada. E a porta aqui, Renata? Qual que vai ser? A porta. Trocou de novo? Ô, 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 ô. Ô, moça. É, consegue dar. Ela namora um cara da Interpol, velho. Nem adianta. Oxi. O que você achou que ia acabar? Ela, rapaz. Ah, não. É ela. Rapaz. Olha pra mim, cara. Rapaz. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Ó, ó, ó. Dá um pulinho aí. Então pulei. É. Oxi, por que que tem que dar a volta, mano? Não é mais fácil abrir a primeira porta? É porque se a gente... Opa, só pode ser o destino, hein, madame. Se a gente deixar a primeira porta aberta, todo mundo entra reto, entendeu? Nem. Ah, bem. Deu sentido, né? Mais fácil. Eu atendo, eu atendo. Tá de bom. Pelo amor de Deus. Rapaz, essa onça aí, mano. Tigre tá apagando. Tá apagando. É só um tiquinho, é só um tiquinho, tá? Fala aí, doutor. Eu sou residente Victor, tá? Vou tá fazendo o seu atendimento aqui hoje. Perfeito. Você consegue me informar em seu nome e sua idade? Cara, meu nome é Levila Nicky. Mano. Moça, se eu falar um negócio, ela pega, hein? Só fazer o teste? Eu tô solteira no momento esperando a menina terminar com o oficial da Interpol. E não tem nenhuma alergia. Aí, Renata. Aí, Renata. Viado só você, viu? Opa. É, Victor, ele dói. Nakamura 18. Ah? O que você tá sentindo? Ah, eu tinha só dózinha no pé. O que que deu no seu pé aí? Não. Bati a cabeça. Ué. Não. Tem alergia não, né? Você bateu a cabeça com dor no pé? É. Só de perona. Bati na cabeça do cara com meu pé. Duro nas pernas. É isso. É isso, meu amor. Deixa eu dar uma nadinha aqui, viu? Fechou. Ah, esse é corno. Um pouquinho só do lugar, viu? Ah, então beleza. Menos mal. Carai. Eu vou te dar um analgésicozinho. Fica tranquilo, viu? Valeu, hein? Aham. Pedi aí só que o senhor respire fundo. Eu vou estar contando até três. Vou estar focando no lugar, viu? Beleza. Um. Assim. Dois. Dois. Três. Aí, o oficial do... Eita porra. Aí, ó. Aí, o oficial do... Eu tô com batata frica aqui, velho. Eu tô com batata frica aqui, velho. Ah, mano. Já virou hospital público já, tá ligado? Poxa, saúde. Que isso, mano. Não tem mais maca, velho. Não tem maca, não, mano. Vai no chão, mesmo. Ô, ô, médico. Essa unça é sua, né? Quero só uma pergunta aqui, ó. Essa unça aí é sua? É minha, é minha. Cara, é em casa. Ela tá em casa, né? Tá estacionada ali. Pode ficar de boa. Ah, tá. Tranquilo, né? Não é perigosa, não, né? É, é. Rapaz, essa unça aí já viu morder uns quatro, hein? Matou, hein? Aqui é uma bonitinha também. Opa. Pega! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ele é oficial! Que oficial? Ah, é. Você não é oficial não, né? Você... Não, eu sou médico. Residente. Ô, do médico. Você é formado em medicina? Graças a Deus. Você pode me citar doze tipos de células diferentes, mortíferas? Aí você se lascou, meu parceiro. Aí, fuja. Aí você me complica, né, Levi? Ô, ô, ô. Ô, médico. Ô, tem uma coleirinha aí? Não, gostei dessa onça. levá-lo pra mim a caramba são feia o tenta e não poderá o momento a costalheira aí pode dar sequestrar o remado a tira só em novembro a cabeça de um país eu pego pra mim sendo que a maioria do cabelo e está aí ele ele está ali do lado da onça, ela é boazinha, ela faz carinho bota a ordem doutora, bota a ordem ô Renata já terminou estou esperando o povo libera a maca, fala eu estou começando, a gente está se conhecendo agora que isso, talarico rapaz quando está no começo é bom então para tropeçar e já cancelar logo precisa nem começar sério, onde que é para eu avacalhar eu não vou falar por favor Renata deixa eu te colocar em uma situação só para ver se você vai sair se você sair da situação é ele juro eu não vou tentar fazer nada para te prejudicar só para tentar ver como que ele vai sair é de estimatão deu o cara aqui dolevo não, o que é total que você curou com a ira tipo assim, falar mano, por favor deixa eu ficar com ela eu sou apaixonado por ela só para ver o que ele vai falar mas daqui a pouco ele está aí eu duvido espera, eu vou falar isso para ele agora espera aí não, tu não pode avisar ele senão ele vai vir preparado a gente tem que pegar de surpresa não, eu vou falar aqui para ele tem um cara que está apaixonado por mim tem uma onça no meu hospital que merda é essa? não, eu vou tentar armar a onça do Le Guinan não, não, não essa onça não está oi, tem um cara aqui no hospital está falando que está apaixonado por mim e que vai pedir para a gente não ter nada porque ele quer ter alguma coisa comigo e ele vai querer falar com você fala aí que se ele achar ruim que eu estou armado o que é isso? tá bom, ele disse que daqui a pouco está aí não, falei para ele que daqui a pouco você está aqui outro apaixonado por tu, Renato não, daqui a pouco eu também não estou desocupado assim tá bom? que louco que louco que louco delicórdia, tá bom outro apaixonado por tu, Renato mas você não quer, Renato tem que esperar, pô tá vindo boa sorte carai, nenhum beijo de despedida esse relacionamento aí já está fracassado antes de ter começado, velho olha, mano gente, pelo amor de Deus está lotado aqui eu vou esperar ali na porta na hora que ele chegar rapaziada o oficial da inteira que porra é essa? já vou encher o saco da Didi para ela brigar oficial inclusive, sai que esse carro de cima da calçada que a calçada não é sua, não respeita ele, por favor deixa eu te falar uma coisa calmo, calmo, calmo calmo aí, oficial calmo aí isso aí é opinião pública isso aí é opinião pública isso aqui é uma varze por isso que a cidade está desse jeito essa varze porque o oficial fica andando em cima da calçada a culpa é minha a culpa é minha ou é sua? a culpa é sua que fica andando com esse carro velho em cima dessa calçada aqui também é, você esqueceu que você está falando com a coronel você esqueceu de tudo, né filho? é a coronel? não porra, do lado uma onça é o alienígena ô, louco vai com calma aí, coronel pega esse carro velho e sai de cima da calçada aqui por favor, coronel você quer ser preso? por quantos meses? não, estou brincando fica calmo, fica calmo só estou brincando eu não estou calmo hoje não inclusive eu estava revisando as minhas multas aqui, viu? vai vir vai vir ardendo, tá? vai mesmo só fica com o carro em cima da calçada tem que pagar o dobro, ô coronel eu não posso, você está entendendo? o que você está fazendo com essa onça aí? vou ter que chamar o que pra você aqui? está de rolê com a onça? ué, estou de rolê não entendi a risada chamar o reboque pra você aqui chamar a polícia agora o que mais você vai chamar? cuidado, cuidado você está achando que eu não vou? cuidado cuidado e você daí? sai da calçada também aí da calçada aí por gentileza direitos iguais você vai chamar a polícia pra mim, é? você está falando sério? Ragnar? Ragnar o meu ovo também viajei, viajei viajei, viajei viajei, viajei já bem que você viajou fala que eu não quero nem olhar pra cara do Ragnar cara, tomei o taxador da Diana aqui sem motivo, tá? sem motivo caramba por causa do Ragnar Ragnar não dá é, culpa é sua Ragnar não, não está bem não o que é que a culpa é minha? esse cidadão aqui ó fez um chamado pra mim está achando que ele está onde? o que que é? o que que é? Ragnar eu espero que você esteja em superior dessa coronelzinha aí pra você botar ela na linha o que que ela está com esse carrezinho da calçada aqui incomodando você não aceita a venda? quantos B você quer tomar, ô menino? que eu nem sei seu nome o coronel pela roupa aí nem tinha três B né? o Logue então pera aí você é desumilde aí? você está querendo dizer? está me chamando de pobre? todo mundo contou né? o que que eu sou? está pobre filho? você precisa de um dinheiro? quer jogar no meu pix aí? como é que é? ae? agora te interessou né? eu sabia sinto cheiro desse tipo de gente de duro? olha aí rapaziada é assim que o coronel trata a gente está vendo? chamando a gente de pobre você não me deu nem um bom dia eu estava lhe esperando meus policiais entendeu? coronel posso começar de novo? posso começar de novo? a Interpol vai vir aí pra você pode? tá bom então vamos começar de novo primeiro você está na contramão você tem como você ir lá pro outro lado da rua e ir pra mão certa? você está vendo que o meu giroflex está ligado e eu fico na mão que eu quiser mas e o policial do lado que está sem o giroflex ligado como é que fica? mas você é fiscalzinho agora? pela amor isso aqui dá uma varja rapaziada fiscalzinho agora? você está reclamando do meu serviço? você então entra da polícia e passa melhor você está entendendo? estou fora isso aí deve estar uma varja isso aí deve estar uma varja é? é isso que você fala do meu trabalho? é? não estou brincando coronel estou brincando o tigre está apagando quer ver? não não quero ele apagar tem banquinha tem banquinha tem banquinha ele está apagando não falei que está apagando ele não está apagando não você acha um estímulo? ele estava na guerra de taco entre bandido e policial ali começou a andar comigo jogou ele na água nós dois virou amigo era polícia estava cheia de polícia exato o tigre é dele mano? o tigre é dele? a onça virou amigo viraram amigo peraí, cadê o do Interpol? é aquele ali? é é esse aí mesmo esse aqui? é peraí, o Ragnar? é dele mesmo peraí então não é não vai lá tenta aí vai lá tenta aí agora tenta aí cuidado com ela olha uma onça segura ela aí olha meu irmão ei, qual que é teu nome mano? testado pra que? testado pra que? meu? então, ninguém me quer eu estou de boa, não pode tchau vem aqui tá achando que eu estou liso é? eu vou ferir mano tem mais de 200 que está na conta viu?